Programa Portfólio, oferecimento Make B Tropical Colors. A exuberância está na moda. Casa Correio Grande do Norte, um olhar muda tudo. Delano, revendedor exclusivo, nem mordes. E já Ana Baby, aqui a vida começa mais feliz. É isso que eu quero. Tatu de sereia, é... Tem história? Tem. Sereias urbanas. Elas estão por aí. É isso aí. Sei bem como é. Intense. Descubra-se a cada look. Oi, gente. Eu começo mais uma edição do programa Portfólio, aqui direto da Casa Correio Grande do Norte. Nós estamos no Borro Garden, esse espaço lindo na área externa da mostra, onde eu faço o convite para você vir visitar esses ambientes. O horário de funcionamento das 16h às 22h, de terça a domingo. Uma experiência única. Eu tenho certeza que você vai se encantar. Eu deixo agora você com algumas imagens das principais matérias que você vai acompanhar na edição de hoje. Um amor de verdade, pois é que assim te eu me atirei. E fui te encontrar pra ver que eu me enganei depois de ter vivido o óbvio A gente começa o programa com uma delícia de uma torta de morango com base de biscoito. Da Guia arrebentou nessa receita. Olá, aqui na nossa loja, na da Guia, a gente tem várias tortas de morango e eu recebi um morango essa semana tão bonito que eu não podia deixar de fazer pra vocês uma torta de morango. E espero que vocês gostem. Ela é bem, uma massa bem delicada, com a mousse, muito legal. Vamos lá? Essa torta leva uma massa que, como a gente precisa ganhar tempo, eu já adiantei aqui, mas vou falar pra vocês. Tudo, tritura o biscoito, mistura tudo e depois você forra o fundo e as laterais de uma forma de diâmetro 23 com fundo falso e leva a assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Uma dica, normalmente quando a gente tira do forno, a massa tem enfastado um pouco, então na mesma hora você pega as costas de uma colher e coloca, alisa a massa e ela volta a ficar lisinha assim. Vou começar hidratando a gelatina, enquanto ela fica hidratando. Eu vou espremer aqui o limão, que eu preciso de 60 ml de suco de limão. Agora, ou num multiprocessador ou em um liquidificador, você vai colocar os morangos limpos e lavados e tirados as folhas. Agora, a gente vai colocando os outros ingredientes e continua batendo na velocidade mínima. A gente transfere agora pra um pirex. Não precisa peneirar nada, não. É bom que fica sentindo as sementinhas do morango. Agora a gente vai bater o creme de leite em ponto chantilly. Enquanto isso, aquecer a gelatina. A gelatina tá aquecida, a gente coloca um pouco daqui do morango batido. Mistura. Junta aqui a gelatina, o restante do creme. Mistura. Gente, agora a nossa mousse tá pronta. E a gente despeja sobre a massa. Agora a gente leva a geladeira. Três horas já tá no ponto. Mas o ideal é de um dia pra outro, pra poder desenformar. Bem legal. Gente, aqui nesse ponto você usa a sua criatividade, você pode cobrir com chantilly, jogar morango por cima. Pode... Eu vou só espalhar um pouco de geleia e enfeitar. Mas aí você dá o seu toque. Gente, tá aqui nossa torta de morango. Espero que vocês façam e gostem. E até a próxima. Nós vamos agora pra um rápido intervalo comercial. Mas logo depois a gente tem o nosso quadro especial da Casa Cor, onde nós conversamos com arquitetos, entendemos um pouco o conceito dos ambientes e essa proposta incrível dessa mostra de decoração que tá acontecendo aqui no América. Você não vai perder, hein? É logo depois do intervalo. Eu volto já. Vamos brincar, correr, pular, aprender a viver e estudar, construir o futuro, ser um cidadão, descobrindo o mundo, a educação. Colégio Prince, educar é nossa diversão. Colégio Prince, berçário, educação infantil, ensino fundamental 1 e período integral. 3, 6, 4, 2, 27, 5, 8. Capim Macio. Colégio Prince. Tem gente que pensa que vida de artista é mole, né? Sabia que eu não paro um segundo? Ainda bem que eu achei um carro sem limites, como eu, o novo GLA. Tô apaixonada por ele. Apaixonado! Estravasa, libera e joga tudo pro ar. Eu quero ser feliz antes de mais nada. Estravasa, libera e joga tudo pro ar. Estravasa, libera e joga tudo pro ar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, a ideia do Business Lounge é maravilhosa. Eu acho que vocês conseguiriam de um jeito muito prático e charmoso trazer esse ambiente com esse conceito diferenciado. Ana, começa contando pra gente como vocês pensaram na história, na projeção dos elementos e no conceito do espaço. Luísa, o Business Lounge é o primeiro ambiente da casa do setor office. Então é um ambiente comercial que tem a finalidade de receber as pessoas que estão se preparando pra uma reunião, pra um atendimento de trabalho. Nós pensamos na iluminação de LED com mais de uma cor, então a cromoterapia, a boa música, tudo isso influencia no bem-estar de quem estiver no ambiente. E olha que é realmente muito agradável, eu sou vindo aqui pra testar. Em relação aos materiais, as texturas que vocês utilizaram, essa parede é uma sensação à parte? Me fala um pouquinho desses elementos, Ana. Nós colocamos esse 3D, porque ele é feito de fibra vegetal, aplicado em um dia e no outro dia a gente já pode fazer os acabamentos e ele pode ter ou não a pintura. E nós optamos por botar uma cor forte, né, pra no restante do material a gente usar uma cor mais suave nos móveis e dar destaque ao artista plástico que a gente convidou, né, Isair Ribeiro, pra poder expor as obras de arte dele. Nós fizemos um mix do contemporâneo, do retrô e do clássico, né, utilizamos esse lustre, que é clássico e também usamos retrô, que tem um recaminhê, que é retrô, que fica bem interessante, né, que ficou na composição com o móvel da Criare, né. E ainda mais a gente usou essa cadeira de pelo, que é fantástica, né, que ela é ecologicamente correta, como todo o ambiente aqui, né, além da iluminação ser toda em LED, a cadeira também, ela é feita da tosa das ovelhas, que é feita anualmente, então é feito o reaproveitamento dessa tosa, né, e feita a cadeira, até as tramas dela é feita pensando nisso. É, queria convidar todo mundo pra vir aqui na Casa Cor, o evento vai até 30 de novembro, então assim, é um evento diferente pra cidade. Nós arquitetos já conhecemos em todo o Brasil, na América Latina, mas em Natal, essa é a segunda edição, e quem vier vai surpreender, o evento tá nota mil, assim, bem, bem trabalhado e vale a pena. Música A gente sabe que o papel de parede hoje é o queridinho do ambiente, tá presente aqui na Casa Cor em várias situações diferentes, e aqui no Business Lounge a gente tem a Casa Viva compondo com as almofadas e o papel de parede. Me fala como foi essa parceria, como foi que funcionou toda essa ambientação nesses quesitos. É, os papéis de parede realmente estão em todos os ambientes, assim, se a gente for ver a praticidade da instalação, a rapidez e o resultado do... Visual... É, transforma, né? E aí pro Business Lounge, as meninas escolheram trazer o papel com a textura de concreto, mas diferenciado, porque é um concreto prateado e é um concreto marrom. Célia, e as almofadas? As almofadas da Casa Viva também estão aqui no ambiente das meninas, apesar de ser uma sala de espera, que talvez a gente nem colocaria tantas almofadas, mas a gente trouxe cor, as meninas botaram cor no ambiente com as almofadas, com manta, trouxeram até selagem pra dentro do Business Lounge. Eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre esse universo do papel de parede, eu acho que a Casa Viva hoje se posiciona de uma forma tão bacana na cidade, vamos combinar mais coisas, hein? Vamos, vamos sim. Vamos direto agora pra Jana Baby, porque eu tenho certeza que você, mamãe, vai gostar das novidades que a gente traz no quadro de hoje. A gente não se cansa de falar da tradição, da credibilidade da Jana Baby em relação à qualidade, beleza e variedade dos seus produtos. Só que muita gente não sabe que a Jana conta com um serviço de personalizar os enxovais, ou seja, as futuras mamães podem sim ter o enxoval dos sonhos, personalizado sob encomenda e com total exclusividade. O bom gosto e a criatividade estão sempre presentes, mas a Jana visa sempre a praticidade e o conforto pro aconchego do bebê. Vocês estão acompanhando nessas imagens o detalhe desse enxoval lindo que está exposto aqui na loja da Prudente de Moraes e conta com toda essa sofisticação, requinte, o cuidado na hora de personalizar o enxoval exatamente de acordo com o desejo do cliente. Se você percebeu o detalhe desse enxoval, tudo é coordenado com muito bom gosto. A escolha da renda, dos gripis, o coordenado entre os tecidos, um tecido 100% algodão, sempre visando o conforto, o bem-estar do bebê. Vê todo o enxoval montadinho num quarto arrumado, aqui a gente tem os móveis da DIVK, que são exclusividade de Ana Baby, você consegue já projetar o que pode ser o seu futuro quarto. Aqui a gente tem uma consultoria, as meninas são super preparadas pra atender as mamães e dar toda essa assistência. A gente tem berços, guarda-roupa, cômoda, cama de apoio, as mesinhas de apoio. Realmente é uma infinidade de produtos na hora de personalizar o lugarzinho e montar com todo carinho esse espaço pro bebê que está chegando na casa. O enxoval, sem dúvida, faz toda a diferença. Vale a pena você prestar atenção nos mínimos detalhes. E eu dou um destaque todo especial pra essa saia, que é toda trabalhada, um tecido fino, e a barra é toda trabalhada em restilier. Dá um destaque todo especial. E essa confecção é feita exatamente no ateliê da Jana Baby. Eu vou te mostrar agora algumas das opções de tecidos que você vai encontrar nas duas lojas e que a futura mamãe pode escolher com bem calma, com paciência, coordenar, pensar nos detalhes, nos aviamentos. Vamos lá comigo? Aqui você consegue ter uma real noção da quantidade, da variedade de tecidos. Todos formando os composés, a base 100% algodão. E quando a gente pensa no enxoval do bebê, a gente projeta sempre o sonho, o aconchego, o amor que a gente quer colocar no quarto em preparar esse espaço pra chegada do bebê. E aqui a gente, planejando com a devida antecedência, a gente vai ter aí um prazo de no máximo 45 dias pra entrega desse enxoval. Mas ficar do jeito que você pensou é realmente um privilégio e a Jana oferece sim esse serviço. Ligue pra cá, procure saber mais informações. Passe aqui, escolha o seu enxoval e monte ele do jeito que você sempre sonhou. Antes de ir pro intervalo comercial, eu faço um convite a você acessar o nosso Instagram e descobrir qual é o presente que está sendo sorteado essa semana. A Clarim, que está com uma coleção de verão linda, está sorteando em parceria com o Instagram do programa Portfólio esse look que você está acompanhando nas imagens. Se eu fosse você, eu não perdi a chance de participar, porque você pode ser o sortudo, o resultado vai sair logo, logo. E as regras são muito simples. Acesse a foto oficial e já saiba, já fique por dentro de como participar dessa ação via Instagram. Se você não sabe, o endereço aparecendo aqui no vídeo é L. Luisa Ribeiro. E depois de intervalo, gente, o nosso quadro especial do Minas Trend. Nós estivemos por lá, cobrindo o salão de negócios, cobrindo todos os desfiles, que traz essa moda mineira luxuosa, sofisticada. Se eu fosse você, eu não perdia, hein? É rapidinho. Se eu fosse você, eu não perdia, hein? Se eu fosse você, eu não perdia, hein? Se eu fosse você, eu não perdia, hein? Esse editorial lindo que nós gravamos no Yacht Club mostra um pedacinho da coleção de alto verão da Lulu Store. Nós conversamos com ela, que fez todo o pedido com tanto carinho, pensando nas suas clientes. E é lógico, está sendo sucesso absoluto. Olha só. Gente, nós fizemos uma produção recentemente num cenário maravilhoso e com uma coleção de verão que, vamos combinar, você arrebentou, acho que no pedido, todas as tendências, os grandes hits dessa estação, a gente vê nessa proposta desse editorial, comenta um pouquinho pra gente o que está fazendo mais sucesso aqui na loja, que a gente pode acompanhar nessas imagens, Lulu. Olha, Luiz, a gente está vendendo muito bem os macaquinhos e os macacões, que saíram bastante. O vestido longo continua muito forte, né? O kimono, que é uma peça muito versátil. Você usa com jeans, você usa com longo, você usa com vestidinho justinho, você pode usar no alto verão com biquíni. Em relação às estampas, a gente percebe um verão com muitas variações, né? O que você acha que é mais forte em relação à cor e à estampa? Olha, Luiz, a gente está vendendo muito bem a estampa muito com rosa, com floral, né? O floral com laranja também. É muito forte. O azul bico, o amarelo. O amarelo sempre, ele é forte no verão, né? O jeans é uma outra coisa que a gente sabe que é muito forte aqui na Lulu Store. Além de tudo, o jeans está vendo o destroy, né? Que é o jeans fluído, que deixa o look mais descolado. A gente também está vendendo muito bem hot pants, que são jeans cintura alta, que você pode colocar com cropper. Pode jogar com o kimono também, fica lindo. Então, assim, é uma tendência muito forte. O verão é lindo, a sua coleção está maravilhosa, mas a gente sabe que festa também é fortíssima. E você está num período super bom de receber coisas interessantes. Cada dia, Luiz, a gente está crescendo. Nossa clientela de festa, porque eu estou sempre buscando. É um vestido sofisticado, com pedrarias. É tanto curto. A gente está vendendo muito bem o longo agora. Para formandas, a gente está com o público de formandas também. Então, o cliente vem, gosta. Ai, Lulu, graças a Deus que você está com festa. E eu estou adorando. A gente vai montar uma matéria só sobre os vestidos de festa, para apresentar essa coleção. Na sequência, já vem essa matéria. Tem outras sugestões, porque eu acho que o verão, ele tem grandes hits. O kimono, por exemplo, é um deles. A gente vai fazer também uma matéria sobre a franja, né? E mostrar que a franja vai continuar na próxima coleção de outono e inverno. Você já está começando a ver inverno? Já estou, já estou pedindo. A gente tem que estar sempre atualizado. É muito rápido mesmo. Que bom. Eu já fiz duas coleções de inverno. É? Pois olha aí, gente. Aproveita o verão, porque daqui a pouco o inverno chegou. A gente vai falar sobre a transição de uma coleção para a outra. Eu espero que vocês tenham gostado dessas imagens e corram aqui na loja, né, Lulu? Com certeza. Sejam sempre bem-vindos. Eu já falei outras vezes aqui no programa o quanto eu gosto de cobrir a semana de moda mineira. E dessa vez não foi diferente. Eles surpreenderam com uma moda de altíssimo nível. Principalmente com essa sofisticação, esse glamour dos bordados de Minas Gerais, que encantaram a gente a cada desfile. Nesse quadro especial você acompanha um pouco do que foi a cobertura do Minas Trend, dessa coleção de inverno. E já fica por dentro de quais são as tendências da próxima temporada. Bom, um pouco antes do desfile da Patrícia Mota, que é um dos mais esperados do Minas Trend, a gente conversa com ele que está assinando toda a beleza do evento, para contar para a gente o que você traz nesse desfile tão especial que todo mundo curte. Bom, a Patrícia está comemorando 10 anos de Minas Trend, de marca, então é um desfile comemorativo. O Paulo Martinez, que é quem cuida do styling, preparou uma coisa meio nômade, umas mulheres com uma pegada meio medieval. Então a gente está fazendo um cabelo com cara de princesa medieval. A gente vê essa pele natural, com cara de saudável, que é uma tendência mundial de beleza. Tem uma boquinha rosadinha clara, mas é um hidratante um pouco colorido, blush com uma leve cintilância, rímel só no cílio superior. É uma beleza saudável. Depois de duas temporadas sem desfilar no Minas Trend, a Patrícia traz o tema Unidade para a Passarela, numa coleção deslumbrante, que promete chamar a atenção de todo mundo. Me conta um pouco dessa história, Patrícia. Então, essa coleção Unidade, ela é incrível, porque a Unidade, ela é feita da união dos diferentes. Então essa coleção foi construída dessa forma. A primeira coisa que veio em mente, quando eu pensei, Unidade, foi um exército. Porque ele precisa de Unidade para ele vencer uma guerra. Então eu busquei um novo camuflado, que foi inspirado no Rio Amazonas. E como símbolo foi escolhida a águia, porque ela é forte, porque ela tem a coragem de voar alto e arrancar aquele bico para nascer um novo em tempos difíceis. Eu acho que isso é um exemplo para a gente pôr em prática nas nossas vidas. Como se fosse uma alfaiataria mesmo. Você vai alinhavando as ideias, vai alinhavando as criações. E é dessa forma que eu me sinto bem para criar. É alinhavando mesmo, é valorizando pessoas, pessoas que não são escolhidas nem por mim, para te falar a verdade. São escolhidas pelo fofo. A hashtag Deus é fofo, né, gente? Assim, para estar mesmo somando. Porque eu acho que tudo é uma construção de equipe. Agora, gente, a gente está vendo as modelos saindo aqui, porque elas já estão vestidas. Gente, daqui a pouquinho começa o desfile, mas eu vejo muita imponência nesse desfile. A gente vê um desfile forte, é isso? A mensagem que eu gostaria mesmo, que as pessoas entendessem nesse desfile. Que a unidade é a união dos diferentes. Então, esse mix do linho, da tira bordada, da renda inglesa, do couro, das peles de carneira, é a sofisticação com os pés no chão. O São Paulo Fashion Week é a maior semana de moda da América Latina, e a nossa equipe embarca para cobrir essa temporada de inverno. Nós estamos super entusiasmados e com uma responsabilidade enorme, porque temos a exclusividade entre as TVs do Estado. E eu sei que você que acompanha o programa Portfólio gosta de moda, gosta de acompanhar quais são as tendências, tudo em primeira mão. Nós vamos acessar os backstages, conversar com os estilistas, com as modelos internacionais, com as celebridades. E todo esse material valioso, a gente traz com exclusividade em primeira mão para você. Eu tenho certeza que vai ser uma temporada incrível. A gente curte demais viajar para trazer esse material, para exibir aqui no programa Portfólio. E eu conto com a sua audiência. E toda a repercussão durante a semana, simultânea às gravações, ao acontecimento dos desfiles, a gente vai postar no nosso Instagram. Então você fique ligadinho, já acesse, você que não segue ainda, L. Luisa Ribeiro, porque nós vamos movimentar tudo em primeira mão. Muita coisa que você só vai ver quando chegar na loja aqui em Natal, a gente já vai postar lá para você ficar antenado e já descobrindo tudo. Através do Instagram, nós estamos também fazendo um sorteio muito bacana. Já fique por dentro de como participar, acesse a foto oficial, já veja se o presente dessa semana é interessante para você, porque o resultado sai logo, logo, hein? A gente se encontra semana que vem com mais programa Portfólio. A gente está nesses horários especiais. No sábado, a gente se encontra duas vezes. No domingo, às oito e meia da manhã, na quarta e na sexta, às duas horas da tarde, sempre aqui na Record. Eu te espero. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.